Eleições 2020, oferecimento, MEP Sistema e Tecnologia, data ou dia, passe ao clean, Hora Telecom, sua conexão com o agora. Aqui já em nossos estúdios está Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde Lívio Galeno, uma ótima tarde aos queridos telespectadores que nos acompanham. Eliezer, esta sexta-feira está animado, os nossos candidatos à Prefeitura Municipal de Terezina realmente decidiram apostar todas as fichas e tocar em assuntos bastante polêmicos. Nós vamos começar pelo primeiro assunto que é o seguinte, o candidato à Prefeitura de Terezina pelo Patriota, Diego Melo, comenta as acusações de formar milícia pelo interior do Estado. Vamos acompanhar. Assim como fizemos no primeiro turno, com chapa pura, nossas propostas estão num plano de governo. No nosso partido, eu sou presidente estadual, tenho uma presidência municipal. De minha parte, major Diego Melo, eu sou candidato a prefeito para mudar Terezina. E não irei, no segundo turno, me posicionar caso não seja eleito. Mas acredito sinceramente na nossa eleição, inclusive com a possibilidade de ganharmos no primeiro turno, como aconteceu em Minas Gerais, com o Romeu Zema, que colocavam ele nas pesquisas em Minas Gerais em 2018, lá embaixo. Quando chegou no dia da eleição, na véspera botaram que ele tinha 3%, Anastasia 40% e o Pimentel 30%. Quando abriram as urnas, o atual governador Romeu Zema tinha 42,73%, o Anastasia tinha menos de 30% e o Pimentel menos de 20%. E ele foi para o segundo turno. E sem fazer nenhum tipo de coligação ou conchava, ganhou eleição. É assim que eu quero proceder. E acredito muito nessa eleição, porque aonde ando as pessoas me param para dizer que vão votar na gente, que acredito na nossa índole, que acredito na nossa proposta e que sabem que nós somos a única opção de mudança de verdade para a Terezina. O senhor está sendo acusado de formação de milícia no interior do Piauí. Como é que o senhor reage a essa afirmação? É um absurdo, né, você ver que eles são capazes, né. O Olavo, ele sempre coloca que a esquerda gosta muito de dizer que os outros fazem o que eles fazem. Dizer que os outros são o que eles são. Eu vou fazer, e eu lhe convido, convido a todos aqui do dia, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, jornalista, imprensa, quem quiser. Hoje, às 13 horas, vou fazer uma coletiva, apresentando todos a documentação sobre isso, esclarecendo a verdade, né. E eu tenho minha consciência muito tranquila. Sou presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Piauí. E toda a minha vida foi pautada na legalidade. Aquela área que, onde está essa fazenda, que esse cara disse que é dele, eu tenho mais de cinco anos que não piso. Então, não sei nem do que se trata. A gente estranha, porque isso parte do poder público, parte de autoridades ligado a um candidato, candidato, né, um candidato que está em queda, que ninguém hoje quer mais votar, rejeitado. Que foi desmascarado, que estava enganando o Teresina e o Piauí há muito tempo. E ele usa todo o seu poder, né, contra a gente. Isso chama-se assassinato de reputações. Mas, graças a Deus, hoje, com a imprensa aberta, com as redes sociais, nós temos condição de, rapidamente, clarear essa escuridão e mostrar a verdade. Major Diego está ao vivo nas redes sociais, neste exato momento, promovendo uma live para explicar justamente esta denúncia, a qual ele está sendo alvo de formação de milícia pelo interior do estado do Piauí. Denúncia séria, Elisa? Com certeza, muito séria. E destacar uma estratégia que não é nova. É comum em campanhas eleitorais que grupos adversários façam uma investigação minuciosa em relação à vida de determinado candidato para ver se encontra algum desvio de conduta, algo reprovável para se expor com o objetivo de desgastar a imagem do adversário político. Não estou dizendo que esse é o caso específico do Major Diego. Ele está se defendendo das acusações de formação de milícia, mas, de uma forma geral, fica a dica. Se você pretende entrar na política, pense bem, olhe para si mesmo, porque a sua vida vai ficar escancarada para o público. Gostei da expressão que ele utilizou, assassinato de reputação. De certa forma, essa é a estratégia antiga que nós conhecemos aqui no Brasil, desde a década de 80, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente brasileiro, disputava as eleições contra Fernando Collor de Mello e teve justamente um ponto da sua vida pessoal explorado contra, no caso, a campanha dele, que vinha muito bem na década de 80. E, no caso, Lula perdeu naquela época para Fernando Collor de Mello por conta de um fato da vida pessoal dele que foi explorada por um adversário político. Outro ponto interessante, aliás, que eu gostaria de destacar na fala do Major Diego é de que, realmente, por enquanto, até o exato momento, essa entrevista foi gravada hoje, ele assume que, se não passar para o segundo turno, será neutro. Não vai se posicionar, não vai declarar apoio a nenhum dos dois candidatos que seguem para um possível segundo turno, provável segundo turno, aqui na capital do estado do Piauí. Quer ser neutro? Interessante. Os candidatos já assumem posturas em um provável segundo turno aqui no município de Terezina. Mostramos aqui a professora Lucineide Barros, dizendo que insiste em manter o seu discurso de oposição, de esquerda, que não deve se associar a candidatos ligados à atual gestão. Mostramos aqui também o candidato Mário Rogério, do Cidadania, já afirmando que, se for o caso, se o PSDB chegar a um segundo turno, e ele não, ele vai estar ao lado do grupo Tocando, Tocando, prestando apoio, como já fez, em outras oportunidades. E hoje, aqui, o exemplo do Major Diego, que diz que vai permanecer neutro, sem colocar fichas em nenhum dos candidatos que possam chegar ao segundo turno por essa incompatibilidade, por esse distanciamento no discurso, na linha de pensamento, política administrativa em relação aos outros concorrentes. E é também importante destacar no discurso de campanha de Major Diego, é claro, de todos ligados ao Partido Patriota, defendem sempre que o partido é o único aqui no Estado do Piauí a não se fazer valer do fundo partidário para promover sua campanha política para o ano de 2020. De certa forma, desde o início, o Patriota, e é claro, através da figura de Major Diego, sempre tem defendido esta liberdade. Uma dificuldade de se aproximar de outras ideologias político-partidárias que, na visão do próprio Partido Patriota, promovem a velha política. É uma tentativa de ruptura em muitos aspectos. no aspecto da gestão pública e de práticas políticas que eles consideram ultrapassadas, corruptas e que precisam ser substituídas. Então, o candidato, ele vem com uma proposição muito própria, muito independente. O partido dele lançou uma chapa pura, majoritária. A sua vice, a doutora Elisônia, também é filiada ao Patriota. Isso já mostrando a dificuldade ou a não intenção de se aliar a outros grupos que também disputam a Prefeitura de Teresina. É uma autoconfiança muito grande. É se achar realmente autossuficiente de que é capaz de conquistar um cargo tão grande como a Prefeitura de Teresina com as próprias mãos. Já a candidata pelo PSC ao Palácio da Cidade, Jessi Fonseca, analisa o fato de estar sendo apresentada como a grande surpresa política das eleições de 2020 em Teresina. E, é claro, ela também fala de outros assuntos. Vamos acompanhar. Estamos aí acolhendo os frutos de uma campanha bem feita. Nós temos projetos concretos para Teresina. São projetos que, de fato, atendem a necessidade do teresinense. E Teresina tem abraçado com muito carinho a nossa candidatura. As pessoas realmente estão aderindo de maneira voluntária. E o reflexo está aí nas últimas pesquisas, que saímos da 13ª colocação para a 4ª colocação. Independentemente do resultado das eleições, você já se sente, já se considera uma nova liderança com o espaço conquistado aqui em Teresina? Sim, eu já me considero vitoriosa por ter conseguido chegar até aqui. Pelo carinho que eu tenho recebido das pessoas, pelo aprendizado nessa caminhada. Então, assim, não há lado perdedor, nenhum lado que ganhe. Mas existe realmente o que fica, que é a experiência, né? Que são os valores que, inclusive, a gente vai adquirindo durante toda essa caminhada. Você acredita que ainda pode conquistar votos de eleitores indecisos ou até de outros que podem mudar de ideia? Sim, com certeza. A gente continua andando, visitando, mostrando os nossos projetos. E Teresina ainda tem muitas pessoas indecisas. Nós estamos indo até essas pessoas, conversando, né? Mostrando que, de fato, nós não temos promessas. Nós temos projetos concretos que, de fato, atendem a necessidade do teresinense. Projetos que irão transformar Teresina na capital das oportunidades. Você acredita que vai ter surpresa após o resultado das urnas? Muitas surpresas. Tenho certeza. O teresinense vai ter muitas surpresas dia 15 de novembro. Mas, a partir do dia 1º de janeiro, já se chegando na prefeitura de Teresina, o teresinense vai ter boas surpresas. De fato, as promessas que estão sendo feitas aí há décadas serão, de fato, cumpridas. Você acredita que representa uma renovação, não só como pessoa, como novo rosto na política, mas também relacionada às práticas? Sim, com certeza, né? Porque eu não sou um político profissional. Eu não tenho um histórico político. Eu nunca ocupei nenhum cargo político. Eu sou uma gestora. Eu sempre estive ali administrando, gerando emprego, gerando renda. E, de fato, é isso que eu vou fazer. Se Teresina entender que eu sou a melhor opção para Teresina gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para Teresina, esse é o diferencial. Vocês terão uma gestora com uma mente empreendedora, de fato, de desenvolver a economia da nossa cidade. Eliezer, parece que o PSC aqui de Teresina fez uma boa troca, porque não me lembro do partido ter alcançado tanta repercussão como nas eleições de 2020, até o exato momento aqui na capital do estado do Piauí. Como o Jessi bem destacou, ela teve uma ascensão política muito forte. Surgiu aí das bases das pesquisas eleitorais, sempre aparecendo entre as últimas colocações. Está agora brigando de pé de igualdade com o candidato do Partido dos Trabalhadores, deputado estadual, Fábio Novo, que já é um nome tradicional da política piauiense. Jessi, com certeza, é uma grande surpresa para esse contexto político teresinense e, com certeza, vai levar para casa, por mais que não seja eleita prefeita de Teresina, um capital político importante que faz toda a diferença nesse contexto que nós vivenciamos político aqui na capital do estado do Piauí. Correto, Lívio Galeno. O presidente estadual do PSC, Walter Alencar, advogado, já tinha experiências nesse campo, já teve a oportunidade de disputar outros cargos majoritários, trabalhou fortemente na sua pré-campanha, nós recebemos ele aqui ano passado, já também no início deste ano, como pré-candidato a prefeito de Teresina, mas, na verdade, ali praticamente próximo ao fim do prazo para a filiação dos candidatos, ele acabou retirando a sua candidatura e apresentando o nome de Jessi Fonseca, realmente uma jovem que tem esse espírito empreendedor, que não tinha ainda colocado o seu nome à disposição para uma disputa majoritária ou proporcional de nenhuma natureza aqui em Teresina ou no Piauí e que tem realmente conquistado um espaço significativo, tem estado realmente sendo lembrada pelos teresinenses em pesquisas, tem se reconhecido o potencial de Jessi Fonseca em debates, em outras apresentações, em confrontos políticos, enfim, ela realmente, para quem está disputando pela primeira vez uma eleição, já se tornou uma liderança muito forte, muito firme, que promete continuar no cenário da política teresinense-piauiense. Acho interessante, ela foi uma das primeiras a falar que está mirando realmente nas pessoas indecisas, os eleitores teresinenses que ainda não determinaram os seus votos. Eliezer, eu acredito que realmente fazendo um bom trabalho com os indecisos, as eleições 2020, primeiro turno, podem surpreender. Com certeza, Lívio, existem os indecisos, existem aqueles descrentes com a política, desinteressados, ou seja, há um campo eleitoral muito vasto nesse sentido, e o desafio da abstenção. A expectativa é que a abstenção aumente em relação a 2016, pela situação de saúde pública, então não dá para cantar vitória com antecedência. Algumas surpresas devem sim acontecer após a abertura das urnas no dia 15 de novembro. Já a candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSD, Simone Pereira, vem avaliar para a gente os movimentos de campanha que antecedem o primeiro turno. E também está falando, Eliezer, sobre candidatos que, segundo ela, estão cumprindo tabela nas eleições para prefeito da capital do estado do Piauí. Vamos acompanhar o que ela disse. A gente tem intensificado bastante, a gente quer percorrer realmente cada canto dessa cidade, levar a nossa mensagem a cada canto dessa cidade, e estamos muito felizes pela receptividade que nós temos tido, pela forma como as pessoas nos abraçam, pela forma como as pessoas comentam o nosso desempenho nos debates. Então, a gente está trabalhando firmemente e bastante otimista. A partir de já se preparar de alguma forma para um provável segundo turno? Bom, a gente não pensa nisso, a gente não discute isso, até porque a gente acredita que a gente vai estar no segundo turno sim. Eu acho que muitas surpresas vão acontecer, acho que não estão levando em consideração a quantidade de abstenção que nós teremos. Essas pesquisas que estão sendo divulgadas, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, porque eu não entendo como é que institutos diferentes, que pesquisam o mesmo diverso, têm resultados com tanta disparidade, com tanta diferença. Então, a gente precisa esperar realmente as urnas abrirem para ver o resultado real. Então, a gente está pensando em concluir o nosso trabalho e ver qual foi o efeito disso dentro da população em Terezina. Tem alguma prioridade nesta reta final, uma bandeira que o partido deve reforçar, ou determinado público que vocês ainda querem atingir? Não, o que a gente tem tentado mostrar para as pessoas, e Deus tem nos ajudado porque mandou chuva, é perguntar às pessoas, a Terezina que você quer é essa? Que quando chove, alaga? Alaga é uma cena recorrente todos os anos? O que você quer é a cidade sem galeria? O que você quer é uma cidade que investe 24 milhões em publicidade e esquece de problemas estruturais da cidade? A Terezina que você quer é aquela que fez esse sistema de integração, que não atende à necessidade do usuário do transporte público? A Terezina que você quer é aquela que não tem educação inclusiva, que não tem uma política pública de empoderamento da mulher? Aquela política pública que não cuida das crianças que estão envolvidas com a droga e com a criminalidade? É aquela gestão que não faz exclusão, mas que torna com que o povo da periferia seja invisível? É essa a mensagem que a gente está levando e alertando para as pessoas. E pedindo, inclusive, que olhem cada candidato, e principalmente que vejam o palanque de cada um, para que possa tomar as suas decisões. Porque, às vezes, as pessoas pensam que estão votando em um, e, na realidade, estão entregando o comando da cidade para um outro grupo político que não é aquele que está na linha de frente. Então, é esse alerta que a gente tem levado para as pessoas, as pessoas têm entendido a nossa mensagem, têm abraçado, e a gente está lá, firme e forte, até o dia 15. A senhora acredita que, a esta altura do campeonato, tem candidato só cumprindo tabela? Eu acredito, eu acredito, sim, até porque a gente tem visto isso, o poder que a máquina tem, ele é muito grande, e, às vezes, algumas pessoas se intimidam ou se desanimam, e esse grupo político mais forte, ele sabe desse poder que a máquina tem, e o efeito que isso causa nos outros. Eu sei que na Simone Pereira não causa. A Simone Pereira continua firme e forte, trabalhando com muito afinco, determinada, e na certeza de que Terezinha está entendendo a nossa mensagem. Eliezer Rodrigues, me conte você, quem são os candidatos de tabela na disputa pela Prefeitura de Terezinha neste ano? Pode me contar. Seria muito comprometedor, Luívio, da nossa parte, mas, assim, realmente, como a candidata confirmou, nós também acreditamos que alguns candidatos não têm mais grandes expectativas em relação ao resultado da eleição, não acreditam que realmente terão resultado competitivo, de que vão vencer, ou de que vão estar no segundo turno, mas continuam mantendo seu discurso firme, crendo aí numa probabilidade menor de resultados, mas, na disputa, seria muito mal visto um comportamento de retirar a candidatura com medo ou com falta de esperanças. Na verdade, alguns se mantêm, continuam no pleito, continuam nas suas atividades de campanha, mas sem grandes expectativas. São os que apenas cumprem tabela. Eliezer, o teresinense gostou muito das chuvas que têm caído aqui durante os últimos dias, aqui na capital do estado de Piauí, mas não só os teresinenses, em especial os teresinenses ou piauienses, que são candidatos à Prefeitura Municipal de Terezinha, porque tiveram um argumento muito palpável para atacar o candidato que representa a continuidade administrativa, que hoje é criada por Firmino Filho e o PSDB já há um bom tempo à frente da Prefeitura Municipal de nossa cidade. As chuvas repercutiram muito nas redes sociais e, realmente, umas próximas pesquisas podem mostrar também se elas repercutiram na imagem do candidato do Palácio da Cidade. Sim, veja só um dos impactos da pandemia nesse processo. A pandemia foi que adiou a eleição para o mês de novembro. Se tivesse acontecido em outubro, essa crise, esse enfrentamento contra a Prefeitura, contra o candidato Tucano, não estaria acontecendo. O fato é que, se o candidato representa o grupo da atual gestão, ele acaba tendo que responder por essa e muitas outras questões. Mas é um problema real. Não tem como se esconder os constantes alagamentos por toda a capital do estado do Piauí. E, realmente, qualquer questão, qualquer ponto que se destaque no cotidiano dos piauienses, especialmente dos terezinenses, são utilizados, sim, por adversários políticos para cobrar melhor postura ou também para criticar posturas passadas do grupo gestor que está à frente do Palácio da Cidade já aproximadamente três décadas. Para acabar a análise acerca dessa entrevista com Simone Pereira, do PSD, ela faz um alerta, no caso, cuidado para não votar em uma pessoa e eleger outro grupo político. Um recado bem direto. Sim, sim. Ela acredita que um determinado candidato não vai ser o gestor, de fato, da cidade, mas vai simplesmente cumprir ordens e mais ordens de outros aliados políticos, partidários, que, nesta hora, investem na sua candidatura. Vamos agora ouvir o candidato do PL, a Prefeitura de Teresina, Fábio Abreu. Ele também comenta as estratégias para a reta final das eleições em primeiro turno. Vamos conferir. A reta final de campanha é a questão das caminhadas do corpo a corpo, respeitando o distanciamento, mas a participação junto à população tem sido fundamental. Nós observamos que mudamos a estratégia de sair da carreata, até mesmo na questão de prevenção, fomos para a rua, fomos conversar com as pessoas e a receptividade foi muito boa. Tanto que estamos fazendo visitas constantes, além das reuniões que estamos para finalizar. O objetivo agora é carga total, mostrar para as pessoas que as nossas propostas são as que representam a verdadeira mudança para a Teresina, representam essa oxigenação que Teresina precisa. Você vê a Teresina arrasada, arrasada com a simples chuva, isso já é crônico, isso já é algo que essa gestão nunca conseguiu resolver esse problema. Se não resolveu em 40 anos, não vão resolver agora em mais 4 anos. Isso é algo que nós precisamos refletir e afirmar para a população de que nós somos capazes sim de resolver esse problema e cuidar das pessoas. O senhor acredita que nesses últimos dias ainda é possível conquistar votos de indecisos e até mudar a opinião de alguns eleitores para se convencer a votarem no senhor, no seu grupo? Sem dúvida. Os indecisos, esse é o momento em que eles passam a decidir, passam a saber realmente quem são os candidatos e é nessa perspectiva que a gente está trabalhando essa questão da conscientização, da informação, mostrar para as pessoas quem somos nós, as nossas propostas, as nossas ideias e, lógico, o que nós esperamos é que essas pessoas tenham essa sensibilidade e possam entender que dos candidatos que estão apostos, nós somos o que representamos essa verdadeira mudança. No que diz respeito à importância do voto consciente, de se não vender o voto, não se trocar por favores, qual o seu posicionamento em relação a isso? Olha, infelizmente, nós temos um grupo, da gestão atual do candidato do prefeito, que conta num percentual deles de votos comprados. Infelizmente, nós temos essa prática na capital do estado do Piauí, mas hoje eu peço ao Terezinense que faça essa reflexão. Não venda seu voto, não venda a sua consciência, faça a sua consciência prevalecer, que o dinheiro que for passado a você agora vai ser muito mais prejuízo durante todo esse período de quatro anos, porque a partir do momento em que se compra um voto, quem está comprando não tem compromisso com a gestão. E quem está vendendo não tem como cobrar. Então, essa avaliação deve ser feita. Isso tudo passa por esta questão atual que estamos vivendo. Estamos vivendo problemas seríssimos e se vender voto vai, com toda certeza, ter problemas por mais quatro anos. São 1.460 dias que as pessoas poderão pagar caro por a venda de um voto em um dia. Então, faça essa reflexão, não venda seu voto, vote consciente para que possamos ter uma administração de mudança para Terezina. É estranho se falar aproximadamente nove dias para as eleições, se falar de voto consciente, se falar de medo por compra de voto, porque são práticas abomináveis que, infelizmente, ainda fazem parte do nosso cotidiano, dos nossos bastidores políticos. Todo mundo sabe que existe. Comprova já é um pouco mais difícil. Mas todo mundo sabe que existe e ainda estamos falando de que o eleitor piauiense tem que ter consciência, votar sabendo quais são as consequências do poder transferido para os políticos que, de certa forma, quem comprar voto não tem muito caráter, não é, Elisa? De forma nenhuma. Então, assim, estamos falando ainda em 2020 da possibilidade das pessoas comprarem voto e, é claro, você de casa, não aceitar, porque é um ato abominável, mas que, infelizmente, faz parte da política brasileira. De fato, Lívio Galeno, veja só. O político que já se apresenta com esse tipo de proposta, com esse tipo de alternativa para o eleitor, ele já está sinalizando a sua índole, o tipo de gestor que ele pretende ser, corrupto. Então, você, eleitor, tem a oportunidade de pôr um fim a esse círculo vicioso. Porque, veja só, só existe a compra de voto porque tem quem venda. Quem venda. Eleitores acabam aceitando, cedendo a esse tipo de proposta, de oferta, e isso alimenta. É claro que o político que hoje comprou o seu voto, ele não está pensando em ter prejuízos. Uma vez eleito, esse tipo de gestor, ele vai tirar, de formas ilegais, de outras fontes, aquilo que era para ser do povo. Ele vai recuperar o seu caixa, ele vai refazer essa poupança, entre aspas, até para não sair do prejuízo e para, na eleição futura, agir da mesma maneira. Então, quem tem o poder para acabar com este câncer é você, eleitor. Não aceite, denuncie e põe a fim a essa prática que traz inúmeros prejuízos para a sociedade. Mais um candidato à Prefeitura Municipal de Terezina demonstrando um carinho e uma atenção especial pelos indecisos, beleza? Sim, os indecisos aí estão sendo assediados, disputados, existe realmente de todos os lados, de todos os grupos políticos, essa intenção de tentar conquistar este alto percentual de eleitores que ainda estão indecisos. convencer o eleitor com a atual opção, convencer até de ir à urna no dia, mesmo com todo esse temor da questão sanitária ou com desestímulo pessoal. Esse é um desafio presente e que vai ser muito forte nesta última semana antes da eleição. Aliás, você tocou num assunto importante que eu acho que também é interessante nós falarmos sobre a questão. Tem muita gente querendo ir dizendo de que não vai votar nas eleições 2020 se confiando que depois tem que pagar apenas uma multa de aproximadamente R$ 4,00 por não ter ido no primeiro turno das eleições. Mas é importante lembrarmos de que aqueles que alegam que não vão votar por uma questão de segurança sanitária não vão enfrentar a fila no dia 15 de novembro, mas depois terão que enfrentar as filas no TRE, nos cartórios eleitorais, para fazer a justificativa e o pagamento desta multa de aproximadamente R$ 4,00. O valor é pequeno, mas fila por fila é melhor tentar realmente cumprir o nosso dever cível de votar, de transferir o nosso poder de representação tanto no Parlamento quanto no Palácio da Cidade no dia 15 de novembro, porque a fila, Eliezer, vai ser inevitável, você só vai trocar o dia. É verdade, então valorize o seu voto, essa oportunidade que você tem de opinar, de fazer a diferença. Posso até comparar como se a gente fosse comprar comida. Se eu não disser o que eu quero, qual é a minha preferência e alguém mandar, eu vou ter que comer o que vem de lá, mesmo sem gostar, porque eu abri mão do meu direito de escolha e alguém foi e escolheu por mim. Então, no sentido mais amplo da política, isso não pode acontecer. Você deve avaliar as opções, você deve realmente ser criterioso, acompanhar cada candidato e ver qual o que lhe representa melhor, o que tem as melhores propostas para assim dar o seu voto. Você trouxe uma visão bastante didática, porque realmente comparando o voto à questão da comida, se eu não der a minha opinião, se eu realmente não fizer avaler o meu direito de escolher, eu posso comer o que eu não gosto, mas eu também posso passar fome. E é o que nós observamos na capital do estado do Piauí. Muitas pessoas que querem ser representadas, mas não o são, porque simplesmente estão querendo valer o seu direito de escolha, de representatividade, no momento talvez não mais oportuno, mais adequado. O momento é agora, 15 de novembro de 2020, primeiro turno das eleições aqui na capital do estado do Piauí, onde serão definidos, aqui tudo indica, os 29 vereadores que vão ocupar o nosso parlamento municipal. O prefeito de Teresina vai ser decidido, pelo que tudo indica, só lá para o dia 29 de novembro, mas até o exato momento o poder ainda está em nossas mãos, na sua mão que nos assiste agora através do canal 23.1. Faça valer a pena o seu poder, ou você vai comer o que não gosta, ou vai ficar com fome. É verdade, é por aí, Liv. É. Ao vivo pela internet, vamos conhecer a candidata vereadora de Teresina, Samara Pereira, do PSDB. Oi, Samara, boa tarde para você, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos que nos escutam e que nos veem aí também pelo canal. Coisa boa. Quero começar te perguntando quais são suas propostas, caso eleita em 15 de novembro, para desenvolver a cultura teresinense? Bom, o nosso foco de ação é no fortalecimento das políticas sociais de maneira geral. Então, a cultura, ela precisa ser democratizada e a gente democratiza a partir de espaços importantes como a escola. E nós defenderemos também a ampliação das escolas de tempo integral e dentro dessas escolas as atividades culturais para que a gente alcance aí crianças e adolescentes em processo de formação, em processo de desenvolvimento, numa fase em que a cultura é decisiva sobre o cidadão que formamos. Muito bem, candidato. E no que diz respeito à área da educação, a senhora falou em formação e bem-estar social, a educação está na base disso tudo. Quais as suas propostas? Enquanto parlamentar, nós defenderemos a ampliação de creches e escolas em tempo integral. As creches, elas são extremamente necessárias tanto ao desenvolvimento das crianças logo na primeira infância como são elementos que contribuem para o enfrentamento à desigualdade de gênero na nossa cidade para que mulheres possam também se inserir de uma maneira mais tranquila no mercado de trabalho, tendo a segurança do cuidado com seus filhos. Então, é uma política na área da educação que repercute sobre outras áreas como a inclusão de mulheres no mercado de trabalho e o próprio desenvolvimento econômico da nossa cidade. E a valorização sempre dos profissionais de educação seja através de investimentos na sua qualificação, seja também sempre na defesa e valorização em termos salariais desses servidores. também gostaria de saber da senhora quais são suas propostas caso eleita em 15 de novembro para a revitalização de mercados públicos aqui da capital do estado do Piauí. Nós entendemos esses pontos como realmente importantes para o desenvolvimento da economia particular de cada bairro. A senhora tem algum projeto para revitalizar, valorizar e, é claro, aumentar a importância dos mercados públicos em cada bairro? Você falou de um aspecto importantíssimo, né? O grande desafio é o desenvolvimento das economias locais e os mercados públicos são pontos de economia e não apenas de economia, mas de tradição, de história. E eu, que fui presidente da Fundação Alferraz, atuamos fortemente na cidade através da qualificação profissional de trabalhadores, defendo que os nossos mercados públicos sejam revitalizados e estruturalmente mais uma revitalização também acompanhada de um aperfeiçoamento dos permissionários, dos trabalhadores dentro desses espaços para que a gente tenha ainda um espaço com melhor acolhimento e uma maior profissionalização quanto ao atendimento em relação aos clientes e à população que transitam nesse espaço. Uma das bandeiras que a gente defende muito fortemente é a da qualificação profissional como geradora de oportunidade, como aquela que pode potencializar muito a oferta de bens e serviços da nossa cidade. Então, candidata, como através do poder público com atuação parlamentar a senhora poderia garantir o acesso a essa qualificação profissional, principalmente entre os jovens aqui no município de Terezina? Excelente pergunta. Bom, como o nosso foco é a qualificação profissional voltada à juventude, trabalhadores em geral e também mulheres em situação de vulnerabilidade, nós temos projetos específicos. Um dos primeiros projetos que eu quero defender na Câmara Municipal é o investimento da Prefeitura Municipal em programas de aprendizagem. Hoje, sobra vaga nas empresas de aprendizes porque nós não temos no sistema de formação local vaga e suficiente. opa, tive um probleminha aqui. Vagas suficientes, pronto, voltou? Voltou, fique à vontade, pode continuar. Vagas suficientes para que a gente possa aí qualificar esses jovens e garantir uma inserção profissional digna à nossa juventude. Então, a gente quer aí instituir, defender um projeto de lei onde o Executivo Municipal também contribua com programas de formação e a gente amplia as oportunidades dos nossos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Candidata Samara Pereira, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte para a senhora e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e mais uma vez dizer que o nosso foco é na geração de trabalho e renda e criação de oportunidades na nossa cidade. Obrigado. Boa tarde para a senhora. Boas eleições. Elias Rodrigues, estamos encerrando mais uma semana e estamos ouvindo aqui todos os dias candidatos a vereador porque o nosso objetivo é mostrar para a população teresinense pelo menos o máximo que nós conseguirmos de candidatos aqueles que disputam a intenção do voto do eleitor nestas eleições do dia próximo dia 15 de novembro. Muita gente falando sobre economia. Importante. A pauta que nós apostamos aqui que estaria como prioridade no centro dos debates e assim está acontecendo realmente. é preciso, Lívio, investir realmente em formas de se gerar emprego, renda e qualificação profissional. Eu lembrei agora há pouco de algumas experiências que eu tive a oportunidade de ver, de fazer coberturas no CINE, que é o Sistema Nacional do Emprego. Nós chegávamos ali quando o prédio era na Avenida José dos Santos e Silva no centro, agora mudou, mas lá cedo da manhã uma fila grande, enorme, de pessoas do lado de fora, pessoas desempregadas que queriam se inscrever para serem encaminhadas ao mercado de trabalho e aí quando a gente chegava eu conversava com o diretor e ele dizia, olha, todos os meses aqui sobra vaga. Ou então, o que está acontecendo? A fila está lá do lado de fora, pessoas, dezenas, centenas de pessoas e aqui, vaga é sobrando? Por que, diretor? Falta qualificação profissional. São pessoas que precisam passar por algum curso, mais rápido ou mais simples que seja, mas por algum curso que lhe atestem uma qualificação específica para uma vaga que já existe no mercado de trabalho de Teresina e do Piauí. Eliezer, muito obrigado, bom descanso para você, bom fim de semana e até a próxima segunda-feira. Até segunda-feira. Eleições 2020 aqui na tela da sua O Dia TV. E aí Eleições 2020 Oferecimento MEP Sistema e Tecnologia Data ou Dia Fácil Clean Hora Telecom Sua conexão com o agora MEP Sistema e Tecnologia